Olá, divonas aqui da Toque de Crochê, tudo bem com vocês? Bom, venho com mais um vídeo de sábado, aqui o vídeo da nossa hashtag O Outro Lado do Crochê, idealizado por cinco canais, sendo ele Criar de Crochê Natália, Crochê da Manu, Quer o Crochê, Atelieja na Artes e eu com o Toque de Crochê. Então, vem comigo depois da vinheta, que você já tá vendo aí no título, né? Vou te mostrar um vlog de produção. Então, se prepara, porque vem coisa top! E logo em seguida, vou gravar também vídeo aula desta peça que eu estou fazendo a produção aqui agora pra vocês, tá bom? Então, acompanha! Bom, como vocês sabem, vlog de produção é mostrando todo o processo da peça que a gente tá fazendo. Então, como vocês sabem, eu já falei no videozinho de comprinhas que eu vou usar esse fio, Anny, que eu achei, gente, baratíssimo, de 15 reais, né? Ele é a cor 3131 Chiclete, tá? Vou usar ele pra fazer uma calcinha, biquíni de sereia, tá bom? Vou usar esse daqui também, da Pinguim, Bela, é a cor branca, né? Eu não sei a numeração, porque como eu falei lá no videozinho de comprinhas, ou até mesmo no video do cachorrinho, que eu perdi o rótulo, né? Se você acompanha meu video, você viu lá que eu falei exatamente assim, eu perco os rótulos. Vou usar essas duas cores, vou usar também pérolas, vou usar a agulha número 2 e, claro, tesoura, né? Que a tesoura eu acho que tive a perna e saiu daqui, mas tudo bem. E aí, não reparem essa mão, porque caiu uma unha. Teve uma inscrita que perguntou se era minha natural, amiga. A resposta está aqui, ó. É alongamento. A minha natural é pequenininha, curtinha, na cabeça do dedo. Bem aleatória, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês o sutiãzinho do biquíni, que eu já concluí. Falta só a estrelinha, olha que lindeza. Ele é pra tamanho 5 meses. Porém, no vídeo, a moça ensina pra um ano, então eu tive que fazer umas alterações. Ó, já fiz a parte de cima. Vai ter a tiara também. E já fiz o detalhe do meio dos seios aqui, ó. O meio do peitinho da neném. Vai ficar assim. É uma estrelinha que eu vou mostrar pra vocês também como faz. Porém, só lá na videoaula, tá? E é sempre assim, quando eu começo a gravar vídeo, a zoada de moto passa todo instante. Achei a tesoura. Pronto. Então, vamos lá. Com a cor rosa, eu vou iniciar fazendo a calcinha. Então, eu vou mostrar pra vocês já já ela uma parte pronta, tá bom? Aguarda aí. Pronto, gente. A primeira etapa da produção já tá aqui, ó. A parte da frente da calcinha. Eu tirei medida aqui na calcinha da minha filha. Porque, assim, eu vou negar não, que eu sou esquecida, ó. Tirei a medida aqui até a parte do elástico, ó. Tá vendo? Eu tirei a medida aqui. Agora, eu vou pra parte de trás. E como eu falei, né? Aqui vai ter uma parte de elástico. Aqui também vai ter outra parte de elástico. Essa é a parte da frente. Como eu tô tirando medidas aqui na calcinha da minha filha. A minha filha é magrinha, né? Porém, a circunferência de um bebê de dois meses até um ano e meio é 48 centímetros. No máximo, 50 centímetros aqui na circunferência da cintura, tá bom? Então, eu vou fazer a parte da frente com a parte de trás. Vou medir o elástico no tamanho da circunferência. Ou seja, se for 48, eu vou fazer 48 centímetros de circunferência. No elástico, eu vou cortar 45. Vocês vão ver no decorrer do tempo, nas fotos, porque realmente eu esqueci de comprar o elástico, tá? Então, me perdoem. Agora, eu vou pra parte de trás. Aqui, eu vou fazer umas correntinhas pra cá. E na outra parte, eu vou fazer umas correntinhas pra cá. E aí, eu trago e mostro pra vocês, tá certo? E aí, como eu mostrei, o sutiãzinho já tá aqui, ó. Prontinho. Falta só colocar a pérola nessa estrelinha. E costurar aqui no meio do peitinho, tá bom? Vai ser todo dessa cor. O primeiro que eu fiz foi azul a calcinha e pink o sutiã, tá? Então, aguardem que já já eu trago a segunda etapa, né? Que são várias etapas. A segunda etapa da calcinha aqui, tá bom? Prontinho. Segunda etapa concluída. Vocês já estão vendo aqui a forma que tá dando, né? Essa calcinha linda. Agora, vamos para a terceira etapa. Sim, a terceira etapa vai ser unir essa lateral nessa parte. E essa lateral nessa parte. Pra já subirmos essa partezinha aqui, ó. Que tem, né? Da calcinha. Essa partezinha aqui que vai ter uns detalhes em escamas, tá? Vai ser o ponto escama. Essa parte eu vou unir aqui, ó. Esse lado. E esse outro lado eu vou unir desse lado, tá? Pra dar conclusão. Continuidade. Tá bom? Vai ficar assim, ó. E assim, já já eu mostro a terceira etapa. Tudo por etapa eu tô mostrando pra vocês aqui. Que é pra vocês entenderem todo o processo da produção, tá bom? Ela não vai forro, tá? Explicando desde já que ela não vai forro. Até porque vai usar com a fraldinha da bebê, né? Mas se quiser usar sem a fraldinha, também pode. Não tem problema. Não vai aparecer tanta coisa. Até porque a cliente vai fazer só a foto do mês-versário da bebê mesmo. Então, aguardem. Daqui a pouco eu volto com a terceira parte. Lembrando, eu fiz 15 carreiras desse lado. Vim no meio e fiz mais 15 carreiras pra esse lado. Nessa daqui eu fiz 4 carreiras retas. E depois fiz os aumentos. Pra esse lado das costas ficar maior que a frente, eu fiz apenas 2 carreiras de pontos retos. E 13 carreiras de aumentos. Totalizando 15 em cada lado, tá bom? Então, agora aguardem que eu trago daqui a pouco a terceira parte. Prontinho, essa aqui é a terceira etapa. Que eu já tô fazendo aqui os pontinhos escamas, né? Na parte de cima aqui, ó. Já vou finalizar. Vou fazer a carreira tanto pra cá pra colocar o elástico que ficou em falta, né? Estou em falta com o meu elástico que eu esqueci de comprar. A lesada aqui. E aí, vou colocar o elástico aqui na parte de cima. E aqui na parte de baixo. Como vocês podem ver, o sutiã já tá finalizado. Eu vou deixar vocês na ansiedade pra vocês conferirem a foto original lá no meu perfil, tá? Vou fazer essa estrelinha aqui pro seio. E mais duas para a lateral aqui da calcinha. E mais uma pra tiarinha que eu também ainda vou fazer e vou trazer em outra aula pra vocês, tá bom? Então, já agradeço você que assistiu até aqui o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve. Acompanha o vídeo da hashtag das meninas aí no link da descrição que eu vou tá deixando pra vocês, tá bom? Todas elas também fizeram e mostraram um pouco da produção, o vlog de produções delas, tá bom? O resultado vai estar lá no Instagram, aqui embaixo, ó. Arroba Shop Toque de Crochê. Se você já me acompanha lá, aguarda que eu vou postar esse resultado daqui pra segunda-feira. Como hoje você está assistindo no sábado, eu vou estar postando entre domingo e segunda, mais ou menos, tá ok? Então, obrigado. Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E corre lá no vídeo das meninas pra assistir o vídeo delas, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.